Agora a gente vai para os Estados Unidos, entendeu a história envolvendo o furacão Helene, que já deixou centenas de mortos e virou alvo das campanhas agora de Donald Trump e Kamala Harris em meio à corrida à Casa Branca. Donald Trump visitou a cidade de Valdosta, no estado da Geórgia, uma das mais afetadas pela passagem do furacão Helene. O candidato republicano aproveitou a oportunidade para cobrar ajuda do governo. Como sabem, o nosso país está nas últimas semanas de uma eleição nacional muito disputada. Mas num momento como este, quando surge uma crise, quando os nossos cidadãos gritam de necessidade, nada disso importa. Não estamos falando sobre política agora. Temos que nos unir e resolver isso. As pessoas no local estão fazendo o melhor que podem em todas as situações solicitadas. Precisamos de ajuda do governo federal. Eles precisam se reunir, de preferência com o governador. Esse governador precisa. Ele está tentando chegar até eles. E tenho certeza de que eles vão conseguir. Mas ele está ligando para o presidente e não consegue contatá-lo. Mas eles vão conseguir. Tenho certeza. A Casa Branca refutou as acusações de que o presidente Joe Biden e a vice Kamala Harris não responderam ao desastre. Trump afirmou que Biden não estava lidando com os danos da tempestade, mas sim dormindo. O democrata prometeu que o governo federal vai fornecer ajuda às vítimas durante o tempo que for necessário. Não vamos sair até que o trabalho esteja concluído. Também quero que vocês saibam que estou comprometido em viajar pelas áreas afetadas o mais rápido possível. Mas me disseram que seria perturbador se eu fizesse isso agora. Kamala Harris cancelou os eventos de campanha para se informar sobre a resposta federal em Washington. Assim como Joe Biden, a candidata do Partido Democrata, visitou as áreas afetadas pela passagem do furacão. O presidente americano foi para os estados da Carolina do Sul e da Carolina do Norte. Ele se reuniu com equipes que o informaram sobre os esforços de resgate e reconstrução, das quais participam mais de 10 mil funcionários federais, socorristas e a Guarda Nacional. A vice esteve na Geórgia, assim como Trump. Estou aqui para observar pessoalmente a devastação, que é extraordinária e é particularmente devastadora em termos da perda de vidas que esta comunidade sofreu, da perda de normalidade e da perda de recursos críticos. A chefe do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos alertou que o número de mortos na passagem do furacão Helene pode chegar a 600. Ventos fortes e chuvas torrenciais causaram destruição em várias cidades. Biden atribuiu a devastação às mudanças climáticas. A vencer muito importante. Obrigado.